Agora, o Melo, viu, é o agente de trânsito, que chegou primeiro, né, no local da ocorrência. O Melo tá aqui comigo, é? O Melo tá aqui, né? Melo, você chegou a conversar com alguém que acompanhou o fato que viu de perto? Porque a informação que nós temos é de que um travesti, que estaria próximo, né, parece que revelou, o nome do travesti vem sendo mantido em sigilo pra evitar que, logicamente, os bandidos, né, possam até mesmo ameaçá-lo, né? O Melo, o que que você tem a dizer, você que foi o primeiro agente de trânsito que chegou ao local do crime quando aconteceu, logo no comecinho da madrugada. Bom dia, Melo, como que você abordou, como que você viu o cenário? Bom dia, Madalena, bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos fazendo um patrulhamento pelo local, pela Paz José Lancheta, quando, num momento, ali na esquina da CPSL, fomos abordados por alguns munícipes. E chegamos até o local, nos deparamos com a Mitsubishi, com as portas abertas, e o indivíduo caído próximo à roda traseira da Pajero. Nesse momento, nós tentamos tirar a pulsação do mesmo, verificamos se ele estava respirando, e ainda encontramos com vida no local. Dá pra perceber a respiração através da barriga, e um pouco de pulsação. Então, acionamos a polícia militar, as ambulâncias do SAMU, que chegaram no local e, infelizmente, constataram a morte do condutor empresário. Agora, vocês chegaram a conversar com pessoas que acompanharam, que viram essa questão? Porque a informação que temos é que um travesti, talvez o travesti que ele estava tentando manter contato, por isso que a notícia circulou dessa forma, contou à polícia que os rapazes ficaram aparelhados com o carro, um deles desceu e tentou fazer com que o elemento descesse do carro. Não quis descer e ele atirou a queimar roupa. Você chegou a conversar com alguém ou não que teria presenciado a coisa à mesma distância? O único rapaz que presenciou lá à distância disse que foi mais ou menos isso mesmo. Os travestis estavam mantendo contato lá com o empresário. Quando um veículo se aproximou da Mitsubishi, tentou realizar o assalto, os travestis saíram correndo do local. Pelo que foi apurado lá, um dos ladrões acabou entrando na caminhonete, porém, talvez por uma desinteligência entre o empresário e os ladrões, um deles acabou disparando um tiro contra a cabeça do empresário. Agora, Melo, a questão das câmeras, né, que gravam esse movimento de entrada e saída em Anacuara. Existe algum esquema montado entre vocês, né, vigilantes, vocês que fazem o trabalho das rondas, e esse pessoal que monitora essas câmeras, tem algum esquema montado entre vocês ou não? Olha, Madalena, quem monitora as câmeras é a guarda municipal. E existe sim, quando eles verificam alguma ocorrência de algum fato estranho ou anormal, eles passam para nossas viaturas ou acabam passando para a polícia militar. Mas como o rapaz disse aí, é muito difícil porque são 25 câmeras. Inclusive, ontem, eles tentaram puxar as imagens da câmera mais próxima, porém, ontem, com informações preliminares, eles não conseguiram por causa da distância. Eu não sei se agora, depois, se eles tentaram puxar, com mais afinco ali, se conseguiram alguma coisa. Mas até então, ontem, a câmera mais próxima não conseguiu registrar o local ali do crime. Então, vamos lá, vamos lá.